O agronócio está de volta aqui, na horta, onde eu gosto de estar, o nosso velho conhecido aqui de muito tempo, Alessandro. E aí Alessandro? Jóia Marcos, bom? Jóia? Bom. Então, estou de volta, hein Alessandro? Prazer em ver ali de novo. Tá certo. Ó, para quem acompanha nosso canal aqui, esse bloco, isso daqui, eu gravei plantando ele no meio do coentro há uns 60 dias atrás, Alessandro, por aí, né? Isso, por aí. Antes de eu viajar para o Piauí, fazer um monte de coisa, e agora o Alessandro está aqui colhendo. E aí Alessandro, vingou mesmo esse bloco? Vingou. Vingou? Faz tempo que está colhendo? Faz, já tem já, vai fazer um mês que estou colhendo. Um mês já? Porra, que legal Alessandro. E aí, esse aqui pessoal, é o ramoso, né Alessandro? Ramoso, cantando. Esse é o anapom. O anapom? Isso. Que é um, quase meio que parante um do outro, né? Não parece pra caralho. Legal. E aí Alessandro, você colhe os fardos? Sim, aqui no caso estou colhendo duas duas e meia, né? Duas duas e meia. É maço remassado. Ah, entendi. É um maço bem maneirinho, né? Maravilha. Ah, então vamos acompanhar o Alessandro aqui colher essas duas, duas e meia de maço de... Esse é o anapom. Esse é o brócolis anapom. Vamos lá. Alessandro, mostra aí o tamanho do maço. Aí o maço. Ah, tá certo. Vende muito, Alessandro, esse brócolis? Vende. Esse aqui ele vende bastante. Vende bastante. O tempo está meio embaçadinho aqui, né, Alessandro? Porra, saí lá do norte lá um calor danado. Tá, aqui estava calor até ontem. Aí hoje já mudou também. Hoje já mudou. Já mudou. Hoje estava quente demais. E por esses tempos choveu bastante aqui, Alessandro? Então, tem uma semana aí que ficou uma semana direto chovendo. Mas aí depois vem o sol. Ficou uma semana de sol. É hoje que está virando de novo o tempo. Vamos de volta a essa São Paulo da garoa. Olha, Alessandro, estou vendo que você colhe com uma faquinha aí, né? Então, a faca ele ajuda a brotar mais. Aí ele sai mais galho quando você corta com a faca. Ah, é? Isso. Tem gente que costuma desbrotar ele, né? Quebrar, né? Só que aí você colhe menos tempo também, né? Com a faca não. Com a faca ele dura um pouquinho mais. Dá para você colher uns três meses, entendeu? Ah, e tem algum jeito de cortar, Alessandro, não? Você vem e corta ele. É, tem um jeitinho. Você vai cortar bem embaixo, está vendo? Bem embaixo. Deixa ele bem compridinho, está vendo? Entendi. Sim, mais ou menos. Boa, Alessandro. Aí, olha, já está uma dica aí para o pessoal que trabalha com brócolis aí. Tem uma manha para colher. Se tiver umas flores no meio, você tira fora, né? Para não deixar limpar. É uma espécie de limpeza, né, Alessandro? Isso, já vai aproveitando e limpando, né? Então, Marcos, esse brote está bom plantado. Só que assim, ele foi plantado, você plantou ele muito perto. Aí, como ele está muito perto, ele abriu. E quando você vai começar a colher ele, você vai encostando nele e vai amarelando mais rápido. Ele vai quebrando as flores, sabe? Ele tem que ter um espaçamento de uns 50 centímetros, assim, de cada um. Entendeu? E tem um corredorzinho para você poder passar. Ah, então plantei muito perto um do outro, assim? Muito perto. E aí, no caso, vai passando, tendo contato, eles vão amarelando, assim, ó. Vão febrando, vão amarelando. Ah, entendi. Então, quanto menos contato você tiver com o pé... Menos amarelo ele fica. Mais amarelo ele fica. Mais ele dura ou não? A durabilidade é a mesma coisa. O negócio é amarelar. O negócio é amarelo mesmo. Ele quer ficar amarelo. Ah, mais uma dica aí. Valeu, Alessandro. O amarelo que ele fala é esse aqui, ó. Quanto menos contato você tiver com o pé... Melhor a qualidade do brot. Aí, velho, terminamos a nossa colheita aí, do Nobres. Pedido aí do cliente aí, duas vezes e meia. Isso é um cumprido aí. Valeu, Alessandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.